Salve rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou tentar mostrar pra vocês o real motivo da expulsão do Gabigol no jogo de ontem. Mas antes, pros torcedores do Fluminense que estão falando que foi porque ele tava demorando pra sair, eu vou mostrar esse vídeo do jogador deles fazendo cera pra sair de campo. Quando ele percebe que o Diego Alves vai ligar o contra-ataque do Flamengo, ele imediatamente se joga no chão. E demora muito mais tempo do que o Gabigol demorou pra sair na substituição do Flamengo. Uma oportunidade o Fluminense. Vai dando uma beliscada, vai dando sempre uma espetada. Esse segundo tempo tá quente pro Flusão. Marcelo. O Fluminense é bem superior ao Flamengo. Buscando o jogo o tempo inteiro, dominou o meio de campo, o Dodd voltou pro jogo. Lembra o jogador da quarta-feira, o Nenê também que tava um pouco sumido. Fez boas jogadas, o time do Flamengo tá mais compacto e obviamente as chances tão aparecendo. Já foram três chances claras de gol, além do gol do Evanilson. O Fluminense muito mais próximo do segundo gol. E Anderson, o Pacheco vai entrar no lugar do 99 Evanilson, que nesse momento tá sendo atendido ali no campo. Então beleza. Bela participação do garoto Evanilson. Muita entrega. E o homem do gol. E você? Você tá junto com a gente? Hoje você já sabe quem é o craque, né? O craque do jogo também é você. Você vai postando a sua foto. Uma foto sua aí. Com a sua Brahma na mão. Usando a hashtag FlaFluBrama. E ontem o Instagram do Esporte Interativo já tinha postado essa foto. Dizendo que esse seria o real motivo do Gabigol ter sido expulso. Mas ainda não tinha saído nenhum vídeo. Até que hoje foi divulgado um vídeo. E dá pra perceber o que o árbitro fala em relação à expulsão do Gabigol. Veja o vídeo. Nesse vídeo aqui mostra o Jorge Jesus indo perguntar pro Juíto por que o Gabigol tinha sido expulso. E ele vai explicar. Na hora que ele fala com o João de Deus dá pra entender bem o que ele fala. Não foi porque ele demorou. Eu perguntei pro quarto árbitro quem ia sair. E ele falou. Sou eu caralho. Porra. Agora vocês comentem aí se isso é motivo de expulsar um jogador de campo. E assistem de novo o vídeo pra entender melhor. Agora eu quero saber de você. O que você achou da decisão do juiz nesse lance? Você achou que foi justo ou não? Já me segue no Instagram que vai estar aparecendo aí na tela. E se inscreve no canal pra gente bater esses 100 mil inscritos até o final do ano. Tamo junto rapaziada. É nóis. O Rodrigo Caio tá pedindo pra poder ficar. Ainda tá em definição aqui de quem vai sair. Vai sair o Gabriel Barbosa no lugar do Rodrigo Caio. E o Gabriel Barbosa foi expulso nesse momento. Por enrolar pra sair. Tá fora do próximo. É isso. Levou o segundo amarelo e o vermelho e foi expulso. É isso. Porque cada movimento aí tá gastando tempo. O que aconteceu Anderson foi que o Rodrigo Caio pediu pra ficar. E aí o Jesus pediu pro Gabriel Barbosa sair. E ele ficou. Eu saio? Eu saio? Eu saio? Eu saio? Eu saio? Eu saio? E aí o juiz achou que o Gabriel Barbosa tava enrolando. Deu o segundo amarelo a ele. E aí deu o vermelho. E agora o Jorge Jesus discute bastante aqui com a arbitragem aqui. Toda a comissão técnica do Flamengo também. E o Odair vem aqui cobrando mais tempo de... De acréscimo. De acréscimo. Com certeza. Alguém tem que tomar providências que aí o Jorge Jesus, todo o Flamengo partiu com tudo pra cima da quarto árbitro. Da Regiane Caetano da Silva. O Flamengo tá cozinhando o finalzinho do jogo. O Flamengo tá chegando. Obrigado.